Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade, hoje dia 3 de março, sexta-feira, todo mundo curtindo aquela ressaca pós-carnaval, mas ainda tem um fim de semana pra gente continuar, né? Dizem que segunda-feira, depois do carnaval, que o ano começa de verdade, né? Pra gente aqui já começou desde 1º de janeiro. Mas é isso, vamos dar aquela varrida nas notícias, responder perguntas de vocês, voltei a receber muitas perguntas, isso é bom, falar sobre algum lançamento, e é isso, vamos começar logo. Ô Luiz! Vamos começar com uma confusão, Luiz, envolvendo o YouTube. A banda tá sendo processada por plágio, todas as bandas são processadas por plágio, o que aconteceu? Explica, explica. Pois é, isso daria um vídeo, até falaria mais sobre isso, conversar com o Biofá, tudo. Acontece que quando eu era pequeno eu fiz aula de violão, tudo, mas eu não me sinto tecnicamente capacitado pra falar se tecnicamente é um plágio mesmo. Eu escuto e falo, pô, é parecida, não é? Realmente tem uma coisa muito igual, né? O feeling, tudo, você consegue ver algumas notas musicais, tudo. Eu até escutei, mas sinceramente eu não achei, porque tem uns casos que você fala, caramba, cara, pô, isso é cópia, é vergonhoso. Eu sinceramente eu não achei, mas eu acho que alguém com mais credencial pode comentar aqui embaixo se realmente achou que foi plágio ou não. Então, é Paul Rose o nome do sujeito, é um guitarrista e compositor britânico. Ele fez uma música, acho que o nome é Ney Slapin, acho que é esse o nome. E segundo ele, a música The Fly, que o Tio lançou em 91 no Atom Baby, é um plágio. Demorou, né, pra processar. Eles sempre demoram, né? Sempre demoram, não sei porquê. Já deu entrada no processo, um tribunal de Manhattan, em Nova York. Ele disse que o U2 escutou a canção pouco depois da banda assinar com a Island Records, em 1989. Foi o mesmo ano que o Rose entregou uma demo dessa música pra mesma editora lá da Island. E ele pretende ser creditado, ganhando o pedido dele no processo, né, é que ele seja creditado como um dos compositores de The Fly e ainda receber mais ou menos 5 milhões de dólares de indenização. E é pouco, né? É, foi uma música que foi muito sucesso, né? E nem o U2, nem a Island, né, a gravadora, se pronunciaram. Vamos ver aí, vai ter cenas. A gente vai falar disso até o final do ano. Olha só, Luiz, o Billy Corgan, nessa semana, deu uma declaração surpreendente. Ele queria se matar, cara. Você é igual do Billy Corgan? Cara, o cara é pica. Aí o Belfast, a gente tem que gravar uma conversa de botequim pra ele, pô. Ele vai fazer 50 anos daqui a pouco. Será que a galera quer discografia e smashing pumpkins? Se vocês quiserem, Diego. Bom, ele deu uma entrevista ao podcast Why Not Now? E ele falou do início, né, aquela era, início do grunge e tudo. Smash & Pump 15 não é uma banda grunge, mas meio que acabou entrando no saco do grunge, digamos assim, né, no início. E falou das bandas rivais, entre aspas, também. E em 1991 eles lançaram Gish, né, o álbum de estreia, que teve um relativo sucesso, né? Foi um tipo que vendeu bem, mas não é assim um disco, caramba, que vendeu pra cacete e tudo. E logo foi ultrapassado pelo Nevermind do Nirvana e pelo Tem, do Pearl Jam. E ele confessou, o Billy Corgan confessou que o sucesso do Pearl Jam e do Nirvana deixou ele emocionalmente muito abalado, a ponto de pensar em se suicidar. Ele disse, E ele falou que esses pensamentos suicidas levaram ele a compor Today, né, que entrou no segundo disco. Esse sim, vendeu mais, né, acho que o Smash & Pump 15 meio que começou a se transformar numa mega banda a partir do Siamese Dream, de 1993, a música é Today. E ele disse que essa música é um comentário seco sobre suicídio, mas a essência da letra é de que todos os dias são bons dias se você deixar rolar. Ô Luiz, o Coldplay anunciou um novo trabalho. É com a Rihanna, com o Kate Perry, né, cara? Eles anunciaram um EP, EP tem cinco faixas, né, eles já fizeram isso anteriormente. O último disco deles, o Ahead Full of Dreams, saiu em 2015. E esse EP, Kaleidoscope, vai sair no dia 2 de junho, como eu falei, cinco faixas. E o anúncio foi acompanhado do lançamento da faixa Hypnotized, que fecha o EP. Até postando no Facebook, perguntando o que o pessoal achou. Eu não gostei, eu escutei depois de postar no Facebook. Pra mim, assim, realmente Coldplay não tem mais nada a me dizer, né? E esse EP também conta com Something Just Like This, que é a parceria deles com o duo eletrônico The Shamsmokers, que essa música já tinha sido... Acho que eles cantaram também, não sei se foi no Grammy, não, foi no Grits Awards, no Grammy o Chris Martin cantou lá a música do... Ih, cara, agora eu não sei o Chris Martin... Ah, não, o Chris Martin, no Grits Awards, fez o dueto póstumo, o cafonérrimo com o George Michael. Acho que ele cantou no Grammy, essa música, eu não sei. E são cinco faixas. All I Can Think About Is You, Something Just Like This, Miracles 2, Aliens e Hypnotized. Ansiosíssimo. Pô, sucesso. Não vou nem fazer vídeo, que o pessoal fala que eu falo mal de Coldplay. Hoje não tem lançamento não, né? Tem, tem. Tem lançamento? Fala pra gente o que quer. Tá aqui, pode pegar aqui? Pô, fica à vontade. Fala pra gente. Bom, o DVD é um DVD que eu vou falar hoje, The Past Mode Video Singles Collection, só no finalzinho do ano passado. Então eu anotei aqui, 55 videoclipes num DVD triplo, pena que não tem Blu-ray, né? Pela primeira vez tudo junto, todas as fases da carreira da banda, quatro versões alternativas de clipes, tem um inédito, que é Stripped, mais de quatro horas de duração, vídeos dos maiores diretores de videoclipes que você possa imaginar, como o Anton Corban, Julian Temple, o DA Pin Baker, né, que dirigiu o documentário do Bob Dylan, tudo. O The Past Mode, inclusive, essa semana, anunciou a turnê norte-americana deles. Vou mostrar aqui o encarte rapidinho. O encarte tem aqui, só os dados técnicos, mesmo, algumas fotos, nada de muito emocionante, mas é muito legal. The Past Mode, sempre bom. Estamos ansiosos aí pelo Spirit, né, o disco vai sair em março. Na semana que sair, a gente já promete fazer um vídeo sobre o novo disco de inéditas do The Past Mode. É isso. Muito bom o lançamento, Luiz, muito bom. Pergunta da semana do João Gabriel. Ele perguntou, Luiz, você sempre comenta sobre o lançamento na sexta, Então, por que você não volta com o disco clássico ou o Top 5 na segunda? E os vídeo diários? Vai fazer igual o Renato Russo, lá no acústico, que ele falou que só quando chegar a 150, 200 mil, aí você vai fazer vídeo diário? Isso daí é muito engraçado. Tem um amigo meu que trabalhou comigo na Folha de São Paulo, o Matheus, e todo dia a gente brincava com isso. Enquanto o disco não chegar a 150, 200 mil, não vai ter turnê. É, a gente nunca vai chegar a 150, 200 mil, tudo. Mas é aquilo, o disco clássico pouca gente via, acho que o pessoal não tinha paciência não. Aí eu falei, ah, pô, dá tanto trabalho fazer esses roteiros, então resolvi dar um tempo. O Top 5, às vezes, eu coloco no papo reto, né? E eu acho que a galera gosta muito de lançamento, pô. Por exemplo, sai o disco novo dos Rolling Stones. Pô, eu não vou ficar falando 30 segundos aqui num vídeo de notícia. Acho que merece um vídeo pra falar faixa a faixa, que eu gosto de fazer, né? Então, não sei se as minhas críticas são boas, sei lá se vocês gostam ou não, mas eu tento fazer com muito cuidado. Eu escuto o disco quatro vezes, anoto faixa a faixa, vejo a letra de cada faixa, o que eles estão querendo dizer. Então, acho que se eu fizesse uma coisinha de 30 segundos, um minuto, seria muito pouco. É por isso que eu guardo o quadro de lançamento, porque também o oxigena, né? Tipo, pô, disco... Por exemplo, eu acabei de falar do lançamento, entre aspas, que são no fim do ano passado, do DVD do The Past Modes. Agora, em março, vai ser o disco novo deles. Então, eu tenho que falar sobre esse disco novo. Eu tenho que fazer um vídeo especial, não apenas citar. Eu cito no vídeo de notícia os lançamentos que são mais tipo coletâneo, um DVD, um livro que eu falo mais rapidamente, tudo, porque livro também pouquíssima gente viu os vídeos, o que é uma pena. Eu adoro fazer vídeos sobre livro. Mas é aquilo, quando chegar a 200 mil, 300 mil, a gente volta a fazer vídeo diário. Chegar a meio milhão é dois vídeos por dia. Pô, quando chegar a um milhão, a gente faz três vídeos por dia, tá fechado? Fechadíssimo. Três vídeos por dia, já tá prometido. Um milhão de inscritos. Tem nota aí sobre outras coisas? Tem, várias. Manda. Gorillaz, a banda do Damon Alborn, né? O projeto dele paralelo ao Blu, o Gorillaz anunciou que um novo álbum está finalizado, o Damon disse isso a uma fã que ele encontrou no meio da rua em Londres, e segundo ela, a banda tá ensaiando as músicas pra turnê, que vai vir a seguir, né, do lançamento do disco, e recentemente o baterista da banda também postou uma foto no estúdio, acho que é o Damon Alborn que tá deitado no chão do estúdio, não dá pra ver direito tudo, então meio que tá confirmando isso tudo, né? A cantora Lorde, cantora que o nosso diretor adora. Royals. Royals. Sinta outra música dela. Royals. Ela anunciou o seu segundo disco, Melodrama, não tem data confirmada, ela já soltou o primeiro single, que saiu ontem, né, o Greenlight, e o primeiro disco dela é de 2013, o Pure Heroine. Pô, quatro anos pra lançar um disco, né, vamos ver se vai vir coisa boa aí. O Bruce cantor, Royals. Cantor, na abertura num show, acho que na Nova Zelândia, né? Você ficou surpreso, a única música que você conhecia do show, né, que a gente escutou no CD. Kendrick Lamar. Ele diz que está trabalhando em um álbum, abre aspas, muito urgente, fecha aspas, em 2015 ele lançou To Pimp a Butterfly, né, um disco que deu o que falar, David Bowie elogiou, tudo. Aí depois ele lançou um disco meio de sessões de estúdio, algumas coisas que não entraram no To Pimp a Butterfly, e não há previsão de lançamento desse novo disco, mas acho que podemos esperar aí pra 2017, um álbum que certamente vai fazer algum barulho, né? Por sua vez, os fãs do Nine Inch Nails receberam envelope com o misterioso pó preto. Isso aconteceu pra galera que comprou o novo EP da banda, no site oficial, eles mandaram o envelope com pó preto, o EP se chama Not The Actual Events, e junto do pó preto está a inscrição, pode conter elementos subversivos, que provocam sentimentos de euforia, e podem ser nocivos e perturbadores para o consumidor. Achei legal essa... Não é legal, diretor? Gostei, né, brincadeira bacana. Noel Gallagher, sempre aqui, ele diz que não será nomeado cavaleiro porque tem pornografia no celular. Achei essa nota engraçada, nada demais, mas eu achei engraçada. Quando ele fala cavaleiro, só aqueles prêmios que a rainha... Aqueles prêmios não, aquelas comendas, né, que a rainha da Inglaterra deu, por exemplo, pros Beatles, pro Bobby Geldof, pro Rod Stewart, Pete Townshend, um monte de coisa, né, aquelas medalhas lá, que eles viram cavaleiros, tudo. E ele falou isso porque ele perdeu o celular na saída do Brits Awards, ficou dentro de um táxi, ele esqueceu no táxi, ele lamentou e disse que a rainha nunca vai sagrá-lo cavaleiro por conta da quantidade de pornografia que tem no celular dele. E ele teria dito isso pra uma revista que se encontrasse esse celular e essas fotos vazarem, isso pode, abre aspas, arruinar minha imagem de estrela pop inocente. Fecha. Ele deve tá doido pra vazar, né? Daqui a pouco vale. True Love Waits do Radiohead é apontada a faixa mais depressiva da banda. O programador Charlie Thompson, ele usou uma fórmula matemática pra ativar a positividade de cada canção da banda e chegar a essa conclusão. E pra completar o top, top 6 aqui, foi essa e mais 5 que ele disse que são as mais tristes. Motion Picture, Soundtrack, Give Up the Ghost, High and Dry, Let Down e Exit Music. Então, se você tiver tristinha aí, escute True Love Waits pra ficar mais triste. Full Fighters é confirmado o festival de Glastonbury. Ele promete um set com mais de 3 horas de duração. Eles iam fazer um show, se não me engano, 2 anos atrás no festival de Glastonbury. Foi cancelado porque foi logo que o David Grohl que quebrou a perna, né? Acho que ele quebrou a perna uma semana antes, duas, então ele teve que cancelar esse show. Glastonbury acontece entre os dias de 21 e 25 de junho e por enquanto o único outro headliner confirmado além do Full Fighters é o Radiohead. Pulando de Glastonbury pra outro festival importante, o Coachella, esse nos Estados Unidos, Lady Gaga substituirá a Beyoncé no festival. A Beyoncé tá grávida e cancelou os shows que ela ia fazer por orientação médica. O festival acontece em dois fins de semana consecutivos. Os dois são iguais, né? O mesmo line-up. Entre os dias de 14 e 16 de abril e 21 e 23 de abril. A Lady Gaga vai cantar nos dias 15 e 22. Poison, grande banda aí que o Biofá adora, banda dos anos 80, do Glam Metal, anunciou shows na América do Norte com a formação original. Mais de 10 anos que eles não fazem show com a formação original, eles vão fazer alguns shows sozinhos, só a banda, e outro que vai ser uma turnê que eles vão fazer com o Tesla e com o Death Leopards. O Biofá ia gostar dessa turnê. O baterista Rick Rockets, ele teve um câncer na língua que foi diagnosticado em 2015, mas agora parece que as coisas já estão melhores, então a turnê vai rolar. Vai rolar entre abril e junho. Canadá e Estados Unidos. Dave Mustaine, Megadeth, ele diz que já está preparando o próximo disco, né? O sucessor do Dystopia, que eu já fiz vídeo no canal, disco muito bom. Ele disse que está trabalhando junto com o Kiko Loureiro, né? Nosso querido guitarrista brasileiro e eles estão nos primeiros estágios de produção iniciando o processo de composição das músicas. Falar um pouquinho de música brasileira agora. Em março sai a caixa Alceu Valença anos 70, vocês estão vendo a foto da caixa em algum lugar aqui nessa tela. Sai pelo selo Descobertas, nessa caixa vai ter os discos Molhado Soar de 74, o Vivo de 76, o Espelho Cristalino de 78, além de uma coletânea inédita fora da discografia solo dele. Aquela coletânea o Marcelo Frois da Descobertas ele faz em caixas tipo com música de novela que entrou só em trilha de novela que entrou em discos de festivais, tudo. Então quem tem os CDs de repente vai ter que comprar a caixa por causa dessa coletânea inédita. E aliás, esses três discos saíram num box de LP, né? Então pra quem também achou caro o LP e não pôde comprar de repente essa caixinha em CD vai ser uma boa. E pra finalizar, novos baianos agendaram gravação do DVD do show acabou chorar e vai acontecer no dia 17 de março no Metropolitan no Rio. Eles já fizeram dois shows no Metropolitan se não me engano eu tava viajando acho que foi em setembro e outubro foi um sucesso absoluto tudo esgotado. agora eles colocaram a pista lá livre pro pessoal poder ver o show em pé dançar vão gravar o DVD dia 17 de março eu vou estar no show do Humberto Gessinger não vou poder ir na gravação de Novos Baianos então mais um motivo pra esse DVD ser gravado. Ô Luiz boatos de que teremos um vídeo especial no domingo é verdade? Teremos um vídeo domingo um vídeo domingo é aquele dia que às vezes a gente faz uma surpresa um mês atrás mais ou menos a gente fez um vídeo sobre Charles Gavan e agora vai ser entrevista com outra pessoa porra quem? surpresa? você quer dar alguma dica? porra uma entrevista muito swing dica boa domingo então é isso pessoal essas foram as notícias dessa semana essa semana de carnaval mas muita coisa acontecendo vocês já estão vendo aqui embaixo algumas datas o que aconteceu de importante no dia 3 de março de outros anos e eu queria fazer destaque ao dia 3 de março de 1972 45 anos atrás o Steve Wonder lançou o disco Music of my mind o Steve Wonder gravou uns discos medianos antes tudo aí ele decidiu se trancar no estúdio sozinho o Music of my mind é aquele tipo disco de um homem só eu não sei se eu já fiz top 5 desse desse tema disco de um homem só não sei se está gravado eu me lembro que eu fiz um roteiro que esse ano eu não faço mais top 5 mas esse disco entrou no meu top 5 ele tocou todos os instrumentos o Steve Wonder ele toca todos os instrumentos muito bem piano, guitarra, baixa, bateria fora o que ele canta ele é uma verdadeira one man band e se você não conhece esse disco eu indico só uma música para você escutar agora para você ver a força dele Superwoman Where Are You When I Need You música muito bacana e é isso pessoal bom fim de semana para vocês espero que vocês tenham gostado a minha conversa de botequim com o Belfar e é isso tchau e é isso tchau 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 Obrigado.